Outro desafio para a galera aí que fala espanhol, ok? Descobrir qual é o verbo em espanhol que significa caprichar em português. Mas o que é caprichar em português, Felipe? Caprichar em português é quando você faz uma coisa bem feita, ok? Então se eu pedir um sanduíche em um restaurante, tá? Olha o que é um sanduíche, um hambúrguer lá. Mas eu falo, cara, bem caprichado, ok? Um hambúrguer bem caprichado, ou seja, muito bem feito. Quando você fala caprichar alguma coisa é quando você faz bem feito. Então alguém trouxe um almoço e você, nossa, você caprichou nesse almoço, viu? Ou seja, você caprichou, fez bem feito. Eu fiz um vídeo sobre o verbo namorar, que alguns países em espanhol, que fala espanhol, tem o verbo namorar, mas não se usa tanto. E outros países que as pessoas não falam namorar. Então o vídeo de hoje é o verbo caprichar. Deixa nos comentários aí no seu país o que é que significa caprichar. Como você falaria caprichar em alguma coisa, ou seja, fazer algo bem feito. E fica atento para os próximos vídeos que eu vou estar trazendo mais conteúdo.